A Justiça Federal suspendeu na noite desta segunda-feira eliminar que impedia a exportação de animais vivos pelos portos brasileiros. Com isso, os mais de 25 mil bovinos que estavam confinados em um navio no Porto de Santos por conta da determinação anterior de mantê-los no Brasil, enfim, seguiram viagem para a Turquia. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região acatou o pedido da Advocacia-Geral da União e determinou a suspensão da decisão que impedia a exportação de animais vivos para abate no exterior em todo o território nacional. A confusão teve início na semana passada, quando um juiz acatou um pedido de eliminar feito por uma ONG, que alegou que os animais estavam recebendo maus tratos. Na decisão, o juiz suspendeu os embarques em todo o território nacional. No domingo, no entanto, o juiz que determinou esta situação determinou o imediato início da viagem da embarcação para a Turquia, acatando os recursos da AGU.